e aí e aí vou te pedir para fazer algo estranho mas não se assuste Ok tô bolado preciso que vá visitar meu eu futuro ele montou uma base nova no centro da cidade preciso saber se ficou tão legal como estou imaginando agora beleza mano tamo aqui de volta e vamos continuar aqui mano tá quase chegando final já E aí 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 e onde é que é o esse negócio que ele pediu por aí e aqui não é aqui não pera aí o cara é tanta coisa no mapa que eu não consigo me localizar vai o caramba só que difícil e aonde que eu tô o caramba mano e tentar ver de novo eu tô aqui o cara melhor ir andando mesmo vambora você vai dar não tá desculpa mas estou ocupado o cara quem puder vai deixar o celular que escreveu no canal beleza mano para acompanhar aí não perder nada e aí e aí e aí e aí e aí e aí видите Essa cidade tá indo pras comuns O que é isso aqui? Tá de boa, moça? Obrigada por me salvar De nada Tem algum dinheiro aí? Opa! Caramba, moça Muito obrigado, hein? Suave Com essa abertura do Jovens Titanos Cuida de crianças, velho Queria um momento a sós com você Você acha bom isso na frente das crianças? Eu te trouxe aqui pra você ver o que as Catrinas estão fazendo É importante Agora você entende por que eu não vou tolerar babaquice Tá bom, calma aí, Guantanamo É Esperanza Se liga, uma parada terrível tá vindo por aí Em breve, posso ajudar você e suas crianças Mas você tem que me ajudar a entrar no QG da Fisco Não tem nada lá Nós checamos Tudo automático, sem comida ou remédios Não tô procurando comida ou remédios Então não me interessa Fica longe das minhas crianças Beleza É assim que vai ser Eu cuido de umas paradas pra você Você gosta de mim E me ajuda É, não vai rolar Confia em mim Sempre funciona Lá, vamos nós de novo Deixa eu ver Se eu fosse líder de torcida O que eu iria querer? Hum, não Eu não posso esquecer São assassinos sinistras Ah, moleque, uma espada Tá, uau Lás, Catrina não ligam para nada além das crianças Mas talvez Elas se impressionem Se você lhes der Uma espada Ô, Forkin Aí, eu tô procurando pela espada mais foda do seu museu samurai Me dá uma mão Hum, bom A melhor espada na cidade Não está no museu Sério? Ainda tem um último samurai passeando pela cidade Matando odês, casca-grossas E os indignos Com a melhor espada do mundo O quê? Não A melhor espada em Sunset Seed Está naquele arranha-céu classudo Lá no centro da cidade Um executivo de marketing Ricaço da Fisco Comprou ela Apareceu no jornal Antes de toda a confusão começar E já é Eu vou até lá fazer um espadectomia Nesse executivo Beleza, mano Eu quero trocar de roupa Eu cansei dessa roupa aqui já Eu quero mostrar um pouco Minha cara, velho Deixa eu ver aqui, ó Tá, não tem roupa nova, não Mas tem mais roupa Porque é muito cara, velho Gostei dessa aqui Vou mudar minha roupa tudo Gostei Eu adoro essa peça Mal posso esperar pra te ver nela Já tô usando, moça Agora Calça Caramba, isso aqui é doido, hein Mano, eu não vou fazer ele muito zoado não, velho Eu quero fazer uma coisa um pouco mais séria Pra gente terminar Nosso Jogo Com seriedade Deixa eu pegar essa calça aqui mesmo Peraí Essa aqui Meu Deus Não tem Agora calçado Cara, eu gostei daquilo ali, hein Vai Caramba, esse aqui é doido, hein É isso, vambora Estou pronto Quem tem arma nova aí Dois chapéus Deixa eu ver Muita gente Muita gente à sua volta Use essa poderosa espingarda De cano curto Em combate próximo Para conseguir mais espaço pessoal Ahn, tá Força dos inimigos, seus amigos E venene-os com uma nuvem de gás Que deixa eles tão próprios Que atacam seus amigos Gostei 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 Deixa eu equipar ela Cara, que arma boa Deixa eu ver Eu vou tirar Essa daqui E vou Cadê ela? Ah, essa daqui Mano, eu vou tirar Eu vou tirar Essa aqui Para de gastar O meu tempo Fiz nada, moça A cidade está bem tranquila Não está tendo tanto bicho assim não Já estou quase Chegando na cobertura Não, moça Não vou te ajudar não Desculpa Eu estou sem tempo, tá Espero você Na próxima vida Não, não vou te ajudar Esse cara é um dos engravatados Deve ter uma cobertura chique No topo do prédio Esse lugar está cheio de Fizco Mas não por muito tempo Nossa, vou ter que limpar tudo Esse robô é muito chato Merda Tá, essa AK aqui é boa Até que eu gostei dela Merda Merda Não, 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 não Não, não, não Tem um médico perto Quando você precisa Minha, eu vou morrer Minha, eu vou morrer Mano, a AK é mais forte Que a 12 Vai Continuar protocolo de encobrimento da Fizco Tá, beleza Vamos subir lá Calma aí, calma aí Como é que eu vou subir aqui, velho O robô desceu Beleza Caramba, mano Eu quero subir, velho Beleza Tá, calma aí Aonde é a cobertura que eu tenho que ir Não, 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 não Cara, pior que eu tenho que eliminar os robôs, né, vai Não, 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 não Acabou, hein Acabou, hein Não, meu Deus Apê maneiro Agora, cadê aquela espada? Nos negócios, seu grande objetivo deve ser a vitória Não longas campanhas Nossa campanha foi completa Reguladores rasgados como papel E agora a cidade paga o preço Já eu devo pagar por meus crimes cometendo sepulcro empresarial Daí me aposento no litoral Levando nada além de minha espada tradicional japonesa ou chinesa, sei lá Ah, qual é? Eles podem ficar com esses prêmios idiotas de excelência super titânio em marketing Filho da puta! Ah, troféus? Excelência em marketing Tá mais pra excelência em afagar o ego Mas são bons e pesados Esses vão servir Consegui um super titânio E agora, o que eu faço? Precisa de uma forja Um forno que esquente muito mesmo Calora E que tal energia atômica? Energia atômica? Você quer fazer uma espada que mate outras pessoas ou mate você? Já pensou? Uma espada nuclear? Quem vai manusear ela, cara? Ah, não posso esquecer Tem a viagem rápida Ah, tá, valeu, valeu, amigão Agora o negócio é eu achar a missão Aqui, ó Rápida Ah, não posso esquecer Tem a viagem rápida Não dá pra trabalhar nessas condições Merda Calma, calma Mano Não deu nem tempo Vai de testar a arma Tá? Não dá pra trabalhar nessas condições Mas não dá pra trabalhar nessas condições Eita Aqui pode ser Beleza Mãe tem muito bicho aqui velho O que é isso? O que é isso? Ou podia quebrar eles pra ver o que acontece Não, cara, esse maluco Ah, tá saindo bicho, velho Ah, que merda Bicho é esse agora? Ah, não tá, eu já conheço já Então, vou botar esse aqui Meu Deus Ah, não tá, eu já conheço Caramba, mano, é muita loucura Vai ser jogo, mano Que isso Mano, onde tá vindo Esses, esses ataques, vai Cara, dá onde? Calma Calma Eu vou morrer Maravilha Agora precisa de uma elevação Pra acertar o martelo De jeito Ah, beleza Cara, preciso de vida, mano Tá, vou até o topo Não, não, não Mano, que merda Maravilha Vai ser um negócio incrível Meu Deus, que parada difícil, velho Não 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 Meada Não Não Merda, mano Tô ficando sem munição direto, velho Beleza, o que eu faço agora? Eu acho que eu vou pular na parada e martelar, então Como é que eu não morri, velho? Aí, teve um derremoto aqui Por acaso foi você? Foi meu x Essa espada tá forjada E agora? Ah, mergulhe ela em água pra esfriar Partiu a estação de tratamento de água Eles querem minha espada da sorte Vambora, vambora Vambora Uma lota de ordeias vindo pra cá Que prática Manier, manier, gostei Tchau, tchau Tchau, tchau A gente vai conseguir um baita, por quê? O que é que eu vou fazer? A gente vai conseguir um baita, por quê? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vai, acalme! O que é que eu vou fazer? Isso é sério, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um baita, por quê? O que é que eu vou fazer? Caralho! O guerreiro precisa de comida! que era é difícil escolher as armas aqui vai vamos tentar isso E aí você mergulhou a espada em sangue em água também ok em seguida precisamos afiar colocar uma empunhadura e o meu Deus do céu não tá perfeita eu te nomeio e escale mude Caramba maneiro cara que legal se a espada é isso mano meu Deus vou morrer e meu Deus meu Deus vou morrer e aonde eu tenho que ir mesmo tem que voltar e é muito difícil achar o local que tem que ir vai e aí deixa eu sair dessa bagunça aqui hospital aqui ó e aí e aí e aí caramba absorva 99 robôs alma caramba ué é muito forte caramba caramba que loucura que está acontecendo aqui velho eles vão morrer pode vir vem a outra vez mano muito brabo caramba que espada boa vai olha olha o que fiz para os tedes e o que que eu faço com isso meu deus do céu toda vez ele apanha dela mas pelo menos a espada é nossa então ela escaparam a minha espada nuclear a minha espada é 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 minha esp